A procura pelo seu próximo carro termina aqui na atual Multimarcas. Sabe por quê? O carro que você procura, aqui tem. Quer ver só? Carro pra família. Esse é um carro muito espaçoso, né Diego? Espaçoso, confortável, seguro. Uma Picasso exclusiva, 2005, airbag, ABS, farol de neblina, bancos de couro. Completo. Completo. Por apenas R$ 22,900. É uma Picasso exclusiva, pessoal. Vem buscar que é o carro que você sempre quis. Agora um veículo vitaminado, gente. C4 VTR. Tem rodas de liga leve. Estou vendo até aerofólio traseiro, couro. Tudo de bom esse carro, né? Airbags. São quatro airbags, farol de neblina, freios ABS, ar-condicionado digital, pessoal. Esse é um carro diferenciado por apenas R$ 29,900. Olha, tem até sensor de estacionamento. E pra finalizar, Peugeot 207. Isso. Ele é um SW 2010. Completo. Ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, roda de liga leve, farol de neblina, por apenas R$ 29,900, pessoal. Então, vem buscar Autoshop Linha Verde. Isso. Exatamente. Entra no site, tem mais promoções. E o telefone. Atualmultimarcas.com, telefone 3046-5656. Aproveita, Atual Multimarcas. Seja atual você também.